O que é a cara do diabo me olhando? Tá meio esquisito isso aqui, hein? Não está um pouco cedo pra beber? Bom, se ajuda a manter a calma, mas alguém aqui tem as mãos trêmulas. Valeu. Minhas mãos estão bem. E o resto de vocês? Não diriam mesmo. O resto tá preparado também. Que mentira! Ele desmaiou no carro. Era cansaço. Era de se esperar. Seu sistema nervoso central tá bagunçado. Sinceramente, é um milagre você conseguir andar. Precisamos de ter pressa. Quando resolvemos o caso do Yoronobu, veremos o que você precisa. Chegamos já? Mano, esse cara tá preocupada. Caramba, essa navezinha faz maior drama Tá maluco Olha isso, que demora Você já preparou tudo? Quase Ai, tô passando mal de novo Ah, mano, todo bugado de novo Por aqui Você não vai ter outra chance É? De que? De me falar o seu plano E se eu não tiver nenhum? Não me faz de bobo, Hanako Você e o Takemura tiveram um plano para o dia do desfile Interessante Um segundo depois, nada sobrou dele Mesmo assim, cá estamos Sabe por quê? Porque às vezes você precisa olhar a verdade nos olhos Pois é Foi o que eu acabei fazendo, graças a você Você tem um olhar bem sincero É assim que você quer influenciar o conselho da Arasaka? Comigo olhando para eles? A arma está preparada Se o meu charme não rolar Vamos usar um método mais aprovado Já entendi onde tu quer chegar Você verá Assim como todos eles Cara, o que ela está planejando, vai? Não sei se isso vai dar certo Estou vendo que eu tenho que resolver isso com uma bala Esse é um dos segredos mais bem guardados da Arasaka Espera aí, isso é o... Escritório do meu pai Réplica fiel do original em Tóquio Ele mandou fazer um em cada sede da Arasaka no planeta Todos os mínimos detalhes Todos os objetos Como se ele pudesse andar cegamente É assim que ele é Meticuloso Exigente Era O que você disse? Quis dizer que era Símbolos significam mais do que você imagina A questão é se os líderes da facção Continuam leais aos valores da Arasaka E se tiverem a coragem de admitir os erros deles Meu depoimento não tem valor nenhum Sinceramente, tu tá sonhando alto O meu depoimento não serve de nada E não é como se tu tivesse muita vantagem Saberemos em breve Venha Qual foi? Por causa do elevador Estamos descendo Já falei A Mikoshi só pode ser acessada por uma sala debaixo da Torre Arasaka Antes de interrompermos essa reunião Temos que fazer mais uma coisa Tô sentindo que você não tá me contando a verdade do que tá rolando Porque não estou contando toda a verdade mesmo Ih, rapaz Eu sou precavida Achei que existia confiança entre nós Existe uma confiança entre nós Por isso que você está aqui Apesar de que... Antes, assim que você me sequestrou Procurei a ajuda dele É... quem? Meu pai Ué? Ué? Como assim? O escritório não foi a única réplica que ele fez Ele fez uma réplica dele O quê? Por que tem uma réplica dele, mano? É parecendo o Star Wars Cara... Cara... Boca, gente Boca, gente Você viu você, de repente, de ver O que é isso? Eu estou nessa por mim mesmo. O painel de vidro. O que é isso? 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 Caraca! Vamos logo! Vamos, pode deixar. O que é isso? 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 Nossa... O que é isso? O que é isso? É isso? que vai convencer a gente um truque mágico Caramba Caramba É ele! Arasaka-sama, qual é o seu comando? Hanako. Hanako. Alguma objeção? Que merda é essa? Claramente, alguém se opõe. Quem ativou o isolamento? É você? Isso é obra sua, Hanako? Prende a gente aqui até devorarmos uns aos outros, como ratos. Tá ouvindo? Você trouxe mais dessa escória das ruas? Não poupem ninguém. Eu te fiz uma pergunta. Caramba só. Puxa arma, cara. Esse cara aqui andando aqui. Eu tenho um problema muito... Eu tenho um problema muito... Grande de ficar pesado toda hora. Calma aí. Não tem como eu upar alguma coisa para eu ficar... Eu aguentar mais, não? O que eu peguei? Cê é a cobertura. Onde poderá entrar no andar do Yorunobo. Quero que tragam ele vivo. Vivo? Depois disso tudo? Ele ainda é o meu irmão. Se encostar em um fio de cabelo dele, nosso acordo será anulado. Merda. Caramba só. Trazer o cara vivo ainda. O que é aquilo ali? Eu nem tô conseguindo identificar. Ah, tá. É que eles... Robô. Para de atirar! Ai, minha. Tem um cara aqui. Ele tá armado! Meu Deus O que é esse cara? Ah O cara tava de boa, mano Cara, eu não consegui nem identificar O que é isso? Não, não, não Cara, eu vou embora Vai, vai, vai Ai, que nervoso Eu não tenho como salvar, né? Ai, mano Se eu morrer, vai voltar aonde, véi? Cara, eu tô ficando sem munição, véi No fim do salão Tem um pátio e um elevador Muito cuidado Soube que há um combate neste andar Mas esses caras que tá aqui Eles tão de boa? Por que eles não vêm comigo? Vem comigo, gente Vem comigo, vem comigo, vem Ah, eles tão vindo, meu, velho Caramba, o pau tá quebrando aqui, tá? Calma Tem que acabar que ele roubou lá, velho Tem que acabar que ele roubou lá Tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus, calma. Vai, vem. Caramba, que bagunça. Vai, cara, bota a munição. Tirar a mata. Vai, vai, vai. Ator, eu já tenho amigo, velho. Tô com problema. Desativaram os elevadores. Meu pessoal assumirá a sala de controle em breve. Vá para o elevador no meio do terceiro andar. Calma aí, Hanato. Calma aí, calma aí. Eu tenho que pegar munição. Deixa eu ver se tem mais munição por aqui. Esses caras aqui todos engomadinhos. Como é que eu suco? Ah, tá. Mais munição. Não. 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 Vambora para o passeio. Não. Você não sabe. Ótimo. Tem mais um lance de escadas no lado aposto. Que isso? Você não sabe a... A mulher morreu do nada? Pera aí. Qual foi daquele mano ali? Eu subi num pique danado. Tá bom que ele não viu. Onde é que tem câmera aqui? Ai, merda. bora. Aparece. Bora, rapaziada. Bora. Vem comigo, vem comigo. Já tem um cara aqui. Oito aí embaixo. Esse jogo aqui é muito bom, velho. Vamos subir sozinhos? Caramba. Eu me juntarei a você quando a situação estiver sob controle. Cada um me libera. Mano, meus amigos, tudo morreu. 2067. Um guarda da Arasaka protege o imperador japonês da bala de um assassino. 2071. A segurança da Arasaka evita revoltas em massa em São Francisco e salva a cidade da perdição. 2074. Uma investigação da Arasaka acaba com uma unidade terrorista no Rio de Janeiro. Põe fim aos atacados e pune os responsáveis. 2076. Você receberá punho de trilha rede. Minha agência da Arasaka. Minha agência da Arasaka. Meu Deus. Moço, me ajuda. Ah, tá. Ela botou... Uh! Ela botou a metalhadora. Grande à frente. Meu irmão colocou os melhores homens pra proteger. Merda. Você sabe o que fazer. Meus trilha redes cuidaram das portas. Pode seguir em frente. Tá, eu tô pegando munição? Nem sei se eu tô pegando munição, velho. Ah, é aqui vai dar merda. Como se eles fossem facilitar a nossa vida. Sua carne eu vou. Caralho! Adams, mexe! Eu sabia, caralho! Tu não pode comigo. Tu não é, cara! Ah! Ei, toma! Ah! Tu já era! Eu tô! Maldéço! Ah! 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 Ah, cara, isso eu tô apiando. Ai, ai. Calma. Ai, merda. Eita. Ah, não. Meu Deus do céu, mano. Vai, vai, vai. Tchau. Tchau. O que você está em volta, então? Morrer! Caramba! Cara, ela tinha desativado essas armas? Cara, ela tinha desativado, cara. Calma. Não, não, de novo, não. Ai! Desi, tu não sei pra onde fugir. Preciso recarregar. Tem que matar aquele pessoal ali, velho. Atirei! Acima! Agora tá bom. Vai pelo topo! Vai pelo topo! Se protege! Caramba! Abaixa cabeça! Calma! Cadê a Rogue? Não quis fazer parte dessa invasão, aquela puta! Abaixa cabeça! Quando acabar, Chico, ela vai ser a próxima. Abaixa cabeça! Não é uma opção! Abaixa cabeça! Ela vai pelo topo! Ah! 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 Mais forte sobrevive. Mais. Mais tempo. Cara, peraí. Tem uma arma melhor, vai? Ai, mano. Que difícil. Deixa eu ver. Essa escopita. Eu conheço. Essa aqui é mais forte. Ai. Teu cromo é lata. Mais forte sobrevive. Tchau. Semana. Ah! O que é isso? Isso é... Eu tinha esquecido... Essa sensação... O que é isso? Morra! Caramba, ele não morre! Nossa! E aí, o que você acha, Johnny? Deixa ele aí! O que me diz, Johnny? O pau no cu virou sucata? Pois é... Vai ter que resolver E Smash... Nem tenta levantar... Seu monte de sucata! E aí, Johnny, que tal? Essa foi por você Caramba, Johnny, te amo, cara Cuzil Conjunto Vamos embora Caramba, só que batalha difícil Quase lá Eu também Lembre-se, quero ele completamente ileso Lembro sim O privilégio é todo seu Prazeres violentos Com fins violentos Ele tá assim Você? Cadê a minha irmã? Já deve estar chegando Já deve estar chegando Até lá Eu tenho que te vigiar Então, sem gracinha O que eu faria? Já tentei tudo Não me resta nada Disso você não vai precisar Não é bom deixar perto dele não Uma bala Não é pra você Veja O que você vê? Um cara que perdeu Só um? Eu vejo milhões Kyoto Dubai Paris Eles tiveram chance hoje Mas perderam Uma chance? Chance de quê? De esquecerem o medo É assim que você quer que as pessoas esqueçam o medo? Matando elas? Foi mal Não dá pra entender Medo? Desde que eu me lembro A única coisa que não posso negar Ele sabia Instigar medo nas pessoas Saburo Ele dizia Que tudo de valor Era apenas uma bandeira ao vento E o vento é o medo Então Sabe o que ele fez? Jogou na minha cara Foi a única vez Que ele se enganou E nos outros Funcionava Todos temiam ele Até agora Você viu? Morreram de medo de um cadáver falando numa caixa Ele tava vendo Ridículo Eu mudaria isso Se você não tivesse aparecido Não mudaria porra nenhuma Você é que nem ele Tudo que quer é poder Poder? Sério? Poder? Os terroristas explodiram esse prédio há 50 anos É, fiquei sabendo E? No que isso ajudou? Não muito Em nada? Mas aprendi uma lição Se não basta plantar bombas O que pode ser feito? Você vira a bomba Não há problema Não há problema Não há problema Meu irmão Meu irmão Cara, isso tá muito estranho, mano. O destino é uma desgraça, não é? O que você disse? Você passa a vida inteira lutando por algo só pra virar exatamente o que mais tem vida. É, literalmente. A CIDADE NO BRASIL